Então, o que aconteceu foi que eu desci sete andares de escada para vir até aqui pra você me levar pra almoçar. O quê? Pera um pouquinho, gente. Para a aula. Para essa aula. O que você fez, Doris? Bem, eu desci sete andares de escada para vir até aqui pra você me levar pra almoçar. Ela desceu sete andares de escada com essa barriga onde está o meu filho. Você pirou? Você quer prejudicar a minha criança? Você tá maluca, Doris? Não, querida, eu estou realmente faminta. Você vai ou não vai me levar pra almoçar? Não vou, porque eu tô no meio da minha aula. Tchau. Continuando, vai. O que você é realmente emprestado. Vamos lá, gente! Vamos lá! Eu não vejo a hora da ciência desenvolver uma técnica para que os homens possam também pagar o karma da graficidade. Ai, Doris, não me torra a paciência hoje, pelo amor de Deus. Olha aqui, digam mais, hein? Eu vou comer nesta cantina aqui embaixo. Vou comer cedo. Se eu passar mal, querido, você vai ouvir falar de mim pelos meus advogados. O quê? É, é isso mesmo. Doris. Doris. Tá num dia desses em que nada dá certo, né, camarada? Dor, e daí? Você tem alguma coisa a ver com isso? Ei, calma, foi só um comentário. Se você acha que eu e seu namorado temos alguma coisa a ver, você tá muito enganado. Que papo é esse namorado, rapaz? Qual que é a sua? O que você quer? Arrumar confusão aqui dentro? Não, não tô querendo arrumar confusão nenhuma. Só acho que se você tem algum problema com a sua namorada, garota ou sei lá como você chama Joana, você tem que resolver isso com ela. Não é sair descontando em cima dos outros, não. Se você é afim dela, é ela afim de você, vocês não resolvem logo isso e acabam logo com essa besteira. O que você quer ver com isso, hein, cara? Por que você tá se metendo num assunto que não te interessa? Olha, não tá mais aqui quem falou, tá? Eu não vou mais me meter em assunto nenhum seu. Melhor mesmo. Mas se você resolvesse isso com ela, iria melhorar o seu humor? Ah, isso aí. Eu já falei mais de 500 vezes, Magali. O Júlio não fez por mal. Até quando você vai ficar de implicança com o cara? Magali já faz mais de dois meses e você continua dando gelo nele. E você devia fazer o mesmo, Luísa. Você é minha amiga ou não é? Ah, claro que eu sou, Magá. Claro que eu sou, mas eu também gosto do Júlio. Ele é um cara legal, Magá. E ainda mais, ele... Ele só falou que você teve uma atitude dramática e... Você, às vezes, é meio dramática mesmo. Dramática eu? Quer dizer, Luísa, que você também me acha dramática? Luísa, você queria o quê? Que eu não expressasse sentimento algum quando eu descobri que Israel nunca mais ia voltar? Mas, Magali, quem disse que Israel nunca mais ia voltar? Vai ver se aconteceu a dramática? Olha, eu vou embora, sabe? Porque eu tô vendo que vai cair um toro. Vai, Brutus, vai, Calabar, vai, meu amigo. Desnece o meu guarda-chuva. Fica ali. Que é pra não se molhar, tá bom? Obrigadinha, amiga. Beijinho, tá? Tchau. Dramática! Eu? Eu sou dramática, imagino. Se for viagem. Oi, meu pequeno. Olá, Luísa, você está ali naquela cadeirinha assim, querida? Bom dia, meu amor, bom dia. Pô, Gordo, foi bom mesmo você aparecer. Estamos precisando conversar um pouco sobre as despesas do hospital. Claro, meu amor, pode falar. Aqui não, aqui não. Eu tenho um horário marcado com o meu cabeleireiro no shopping, assim nós podemos ir caminhando e conversando ao mesmo tempo. Doris, minha querida, você vai me desculpar, mas eu não vou te levar ao shopping. Como não vai me levar ao shopping? Você não tem nada mais que fazer na sua vida, Hugo. Mesmo assim, eu não vou te levar ao shopping, Doris, por três razões. Primeiro, meu carro tá na oficina. Teve um problema aí no meu peito. Em segundo lugar, eu não acho legal uma pessoa tão bacaninha como você, com uma barriga maravilhosa, ficar andando pra baixo e pra cedo. E em terceiro lugar, olha o temporal que tá lá fora. É, tem razão. De qualquer modo, acho que esta comida não me fez bem. Também não. Você misturou pipota com um sanduíche natural com geleia de ameixa. Geleia de morango, salada de fruta, chocolatinho, suco. Não fale, mas o suquinho está bom. Está muito bom o suquinho. Você não pode esquecer que eu tenho que me alimentar por dois, não é, Hugo? Por mim e por este emprestávelzinho. Ele está muito rebelde hoje. O que é? Tem que tomar cuidado. Quem chutou você agora? Não, não foi chute, não. Eu acho que ele está, não sei, ele está... Ai, Hugo, eu não sei o que ele está. Ele está muito rebelde hoje. Pelo amor de Deus, Doris. Pelo amor de Deus, que cara é essa, Doris? Cara é nenhuma, querido. Hugo, não me olhe assim, Hugo. Eu vou começar a passar mal se você me olhar desse jeito. Você me assustou, Lula. Hugo, acho que eu estou passando mal. Mas, por favor, Doris, o que você está sentindo? Eu não estou sentindo nada. Hugo! O que foi, Doris? Olha isso, este líquido. Essa água, você derrubou uma vaga e aí fora? Não, meu bem, é placenta. Que placenta, pelo amor de Deus? É a bolsa. Estourou a bolsa da Doris. Socorro, socorro, gente. A bolsa não está aqui. O que, no amor de Deus, estourou a bolsa. Gente, o meu filho, segura. Estourou a bolsa da Doris, socorro. Irmão, socorro.